olá olá boa tarde estamos aqui estamos aqui em Oslo vamos fazer uma entrega daqui de Oslo, até aqui Gothenburgs é a entrega que a gente vai fazer este caminhãozinho, um, dois, dois, primeiro boxe aqui atrás da Polaris Line que é show de bala né deixa eu só ver aqui as louças vamos lá vamos lá tem cá uma operação de Oslo, temos 9 horas a carga comida para animais é de Gothenburg a Norkens, o trabalho dá 8 mil euros agora vamos e vamos este caminhão não é o nosso como é óbvio eu já vi como é o nosso é aqui uma escanezinha mas não é a nossa é a primeira vez que estou andando na Noruega já batido o sinal está aqui uma escanezinha, a nossa escanezinha, a nossa escanezinha, a nossa escanezinha, aqui nós vamos para a cidade de Noruega e aqui vamos para a cidade de Noruega agora temos um pole para a cidade espada, a nossa escanezinha, o que está decidindo O que é que eu estou sendo enganado? Aqui vamos! Uau! Essa é para dar gás, não se esqueçam de dar like! Zé, Kika está preto! Atenção! Não ultrapasse a velocidade! Não! Que ideia! Aqui para os túneis Atenção! Não ultrapasse a velocidade! Não! Não! E é sempre para dar gás, só! Atenção! Não ultrapasse a velocidade! E é sempre para dar gás, queridos! Vamos aqui, na Noruega Meu Deus, não se vê nada, Zé Oh, boi Ai, é bofa, caramba É a espalícia, caralho É a espalícia É ovo, mas o gringo, é certo Agora vamos que vamos Atenção, não reposta por saber do jeito A força Ah, bofa Ah, você não vai ver o que está fazendo Olha só Olha só Olha só Olha só É a Polaris Acho que é Polaris Acho que é Polaris É, traze de diabo Não é um bocadinho de sol A chuva Horrível Meu Deus Não é um bocadinho de sol 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 Polaris Lines Olha Olha É a primeira vez na Noruega Essa de ela O que é esco Não é um bocadinho de sol Ah, uma maneira 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 Não é uma maneira Tampada gás Tampada gás Tampada gás Aqui no nosso camionzito Que este não é o nosso Isto é da empresa Isso é só para ganhar dinheiro, limpinho, limpinho. Vamos estragar o meu caminhão. Já de frente. De frente, vizinho. Agora vamos que vamos. Não vê ninguém, não se para. Não se para, siga. Atenção, não ultrapasta do cigarro. Não. Este é de balanço. Atenção, não ultrapasta do cigarro. Ah, bem. Vamos, devagarinho. Nossos dois roboques. Está a jogar a 122 FPS. Bom, bom, está bom, está bom. Vamos subir bola. Vamos embora. Vamos que vamos, galera. Não se esqueçam de carregar aí no like. Aí no like. Subscrever aí o canal. Não ultrapasta do cigarro. Zé, anda só. Zé. Não, não sei. Pai, não conheço as estradas. Pai, está na desgraça. Conheço as estradas e você passa para. Atenção, não ultrapasta do cigarro. Ah, bem. É muito bom. Pai, está na desgraça. Atenção, não ultrapasta do cigarro. Não ultrapasta do cigarro não. Não ultrapasta do cigarro não. Ah, bem. É muito bom. E aí? O que não deu? O que foi um brilhador四 dia? Eu não sei pedir isso, eu não sei a pena. Estou sempre aqui a banda. Passa muito para o precio de esse aqui. Mãe que vem. Adagação. Não está fácil Mas está bonito Para fazer aqui agrôminho Caralhos, caralhos Jesus A Balfe não me viu Atenção, não ultrapasta o cidadão A Balfe não me viu Minha guarda lima por lá e está lá Estou registrada, mas não é o cara Atenção, não ultrapasta o cidadão Antirrama Atenção Não ultrapasta a velocidade limite Se pode fazer a escrever muito rápido, se não é sujeito a virar a MECO. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Ai, olha. Bom Marlene, Zé. Onde é? Está a gata merda, Zé. Está a gata merda, Zé. É, traços contínos, é tudo, Zé. Olha, o Expresso vai ali atrás, Zé. Aquele sujeito vai para a MECO. Vai para um ciclo. Aqui nas terras da Noruega, Agora vamos aqui vamos. Não havia viagens entre Torino e Bilão, porque eu queria daquela parte de baixo e o MECO. Mas não vou para a gente andar para aqui. Vamos tentar fazer aqui em Oslo, aqui em Noruega. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Não dá mais isto. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. O que é que é que é que é, atrás da cara da bófia, não? O que é que é que é, atrás da cara da bófia, não? Eu vou já voltar à polícia, quero saber de que se vá uma coisa, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, tem que acabar com esses caras aqui, e pá, não batem na polícia, se não, estás desgançado, e que está ali um caminhão, estava com um caminhão que está aqui, dia de chuva, e vamos nós aqui no nosso caminhão, nosso, que é de empresa, não é nosso, sempre a dar gasta, sempre a dar gasta, vamos para mim vou para frente e vou para frente, te paga, se shower, ho dito malak, e aí vai em frente, ha lego a minha, ah vamo tal best comprar, faça dia학교, therapeutic Não dá um bocado se eu sei no lugar ou não. Não dá um bocado. 4 e G0. Agora é para dar gás. Agora vou passar por onde? Caralho. Caralho. É tudo meu. Foda-se. Caralho. O cheiro é. É tudo meu. Eu não sei o que é. É sempre para dar gás. Mas é. Dá até para perder. Isso é para andar. Caralho é feito para andar. Isso é para ripar. Atenção. É. Essas peras comparadas ao cacete. Dá gás. Isso. É que eu gosto de ver. Sim. Não dá. Não dá. Só para passar 40 km. Vamos lá. Vamos lá. Isso é para ripar Zé. Não é trabalho aqui senão. Vira um boneco. Quebrão de polícia pá. Paguei para agora e paguei para anterior Zé. O Zé continua na minha Zé. Vai ali outra vez. Fiz a puta. O Zé sai da frente caralho. Jesus. O Zé sai daí Zé. O que caralho pá. Mas estes gajos pá. O que caralho pá. O que caralho pá. Tinha que explorar a minha frente pá. Fá. Já parti aqui fora o local. O caminhão. Ainda bem que não é o nosso. A mim nestes aqui a gente pode fazer uma coisa de má merda. Não são nossos. Atenção. Não ultrapaste a possibilidade. Continua a direita. Já partimos aqui. Tem mil já. É para dizer que tinha para cacete. Só na saída a direita. Já ouvi pá. Já ouvi a primeira Zé. Calma Zé. Meu coração. Vamos que vamos. Vamos que vamos aqui com a nossa escanezinha. Nossa não. A empresa. Não é a minha. Minha mais bonita. Minha linda linda linda. Linda como é eu. Mas tu só faço chuva. Fala. Eu gosto da chuva. Mas vamos ver isto a meio termo. Porque se não. Vamos ver aqui a meio termo. Onde é que está aqui. Como é que é que se configura. Era aqui nada. Onde é que está aqui. Onde é que é que está aqui. Onde está? Não. Onde está? Não. Ou estou a virar nada. Vai chegar aqui. Vamos ver aqui. Irã... ... ... ... ... ... ... ... Here 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 É para não estar sempre para chover, é foda-se. É que é sempre para chover. Pode ser que tenhamos aqui uma calmaria. Tu gosta de fazer a chover. O sol também é bonito. Pode ser que melhor a ver a coisa. Se queres uma aberta. Se queres me passar. Tu sabes quem é que eu sou? Tu sai da frente. Vem lá, Emmanuel. O rei da estrada. Não saís da frente não, Zé. Estou começando a embalar, Zé. Caralho, caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Já vai ter trabalho com este caralho. Se ainda bate neste caralho. Não saís da frente. Passaram o gajo ali. Ih, merda. Passaram? Não saís da frente. Passaram? Não saís da frente. Não saís da frente. Vamos ver uns galos aí. Pá. Farto de chuva já. Assim. Farto de chuva, pá. Vamos aqui com o nosso... Vamos haver um pequeno acidente. O carro não está saís da nossa frente, não é? Vou até ir devagar. Vejo a acrescentar a minha frente. Palhaço, pá. Pá. Palhaço. Vá de três horitas. Estamos quase lá. Será que a gente não sei que passei este gajo? Não. 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 percent, não. Só para que teassun. Uh, vem. Eh, uu, lua. Eh, lou, lua. Eh, lolo, lua. Eh, lolo, lú, lã. Eh, lolo... ã, louloo. É mano. Ela é... A verão malu. Queціão. Não. O emma. Pois é... De marrões Sua destran milória Sim Camarinha Aí outs Filhos de paz Vamos para aqui Não faz Chora Deixame passar Estamos aqui �es Mas a ver se as caras deixam passar Zé. Onde é que tu vais Zé? A ma velha maia a passear ao fim de semana Zé. Vamos lá, caralho. Siga em frente. Ah, deixam passar. Certo, pá. Chegaste aqui à quinta-feira. Parece que é domingo. Não, não. Que ideia. Esta me dá mais caralho. Dá-lhe gaste. Oh, Manel, dá-lhe gaste. Oh, Manel, dá-lhe gaste caralho. Vamos que vamos. Olha lá que lindo. Siga em frente. Vagá, devagá. Está aqui a voz. Não pago uma multa ao cacete. Mais uma. Está alinhada. Está alinhada. Vamos embora. Não, não tem... Calma o coração, pá. Vamos aqui, vamos. Este canto está bem feito. Já pedi para a desfesa. De agradecer. Não é que a gente está na Naraí. Está sempre a chover. Não ultrapasta o Cigar Limite. Atenção. Não ultrapasta o Cigar Limite. É assim para o Cigar Limite. É assim para o Cigar Limite. Ópera aí. Atenção. Não ultrapasta o Cigar Limite. 5 mil. Vamos lá. Atenta. Não ultrapasta o Cigar Limite. É uma vez. Dá uma vez. É uma vez. 5 mil! É Zé. Fónica-se Zé. 5 minutos Zé, que caralho, que é a grande curva Zé Atenção, não é a velocidade de velocidade Aquele que o Manuel hoje está maluco Zé, está crazy, madafaka Olha só, tinha que irá partir, uns 6 minutos, sem multa Atenção, não é a velocidade de velocidade Caralho, acho que nunca tinha faz tanta muita como hoje Zé, para, trata caralho Chuva, se o Manuel não trovas Zé Faça um dano, aqui é o caminhão do homem Atenção, não te basta detruck a cidade Zé, como ele está bruto hoje Esse é para ripar Zé, se vocês viram, mas tem que ser para ripar Eu não estarei caralho, eu fiquei com 42 ah pois é ai tem gente velho agora é sempre para repartir o caminhão é meu essa merda aqui nas curvas o cara não responde vai sempre em frente sacana pararam ali atrás eu a curvar e ele não a curvar sacana é engraçado é engraçado é engraçado eu só estou a fazer isto que nem o nosso caminhão o nosso caminhão tem que ter mais cuidado o caminhão da posse está em todo lado f*** da p*** está para me f*** vai-te embora Zé ah f*** é tudo meu Zé ah pois que se ah pois é parece que vai ir com cena Zé atenção não ultrapasso por sua a velocidade não ultrapasso por sua velocidade nenhuma ah não vi o sinal Zé oh queramos não vi o sinal Zé não vi o sinal Zé quando vi o sinal Zé foi tato mais Eu vou calar esta caixa irmão, eu vou calar esta caixa Ah falta 25 minutos, ah batemos o tempo, ainda chegamos antes da hora Era para chegar às nove, a gente chegamos às sete, duas horas antes cada ano Ah faleceu é sempre para ripar, não é? Ripar-se, vai virar à esquerda Sempre para ripar, não importa se É a verdade, querida, vai Vimbarpa, vimbarpa, aqui é o maior que é, querida Vimbarpa, vira para ali, ó, vai Ah, Polaris Lines Vamos que vamos Polaris Lines Tinho, espetáculos Continua à esquerda, e depois vira à esquerda. É, não vai, mas. Gotamburgues, vamos ver o que é Gotamburgues. A esquerda. É, tem calma, isso não trava, não é? Gotamburgues, chegamos a Gotamburgues. É um canal, é um rio qualquer, é um rio, é um rio. Está fixe, o mapa está por ver. Prepare-se para virar à direita. Está fixe, está fixe. Parque de automóveis. Vamos ver o que é esta merda toda. Vai, vai, vai. Vire à direita. Acabamos da conexão já. Lembara que vira à direita. Tem algum? Agora é que é esta equidade ao fim de atos para estar mais 50 vezes. Ah, vamos parar no sinal só para respeitar. Fica em frente. Ah, não vai, abriu. Abriu. Escondido. É muito bom. Não vai, abriu. Chegamos querados. Vire à direita. Vir a direita. Arrefalculado. Também vir a direita e arrefalculado o que é? Vire à direita. Ah, era alí aaaah. Estadão André. Ah, aah. Vamos passear. Vemos aqui o mapa. Quem quer virar à direita. Ah, eu tenho descoce de mais, dá até para dar uma voltinha àqueles prédios ali, isso não é? Vou mandar aqui a volta ao Quardeirão, se eu não me dizer A nossa gente era aqui este dia, se eu te ter ido, isto é que me enganar sempre dá Para me enganar isto não importa o meu vídeo Olha que andar vazia, dá-lá linda Vira à direita, e depois vira à direita Vira à direita Vira à direita Acabamos o coração já O coraçãozinho a aparecer já Vira à direita Ah, quer dizer, é aqui que tem que curar o Andrinho dessa fora Acabou Eu posso ficar a bomba Epa, não está aí, tem que exceder-se Ah, já está É de mala É um caminhão grande, é grande Bate com essa merda ainda mais, caralho Uma série que pá Ainda é que vais bater aí nas placas, é? Ai Lelo Ai Lelo Ai Lelo Ai Lelo O bicho é brado Aqui está ele, mais ou menos direito Espero que tenha gostado da viagem Não se esqueçam de me dar aí o vosso like É sempre muito importante Ai vá Ai vá Ai vá Bons jogos E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau